Praia do Erviro, Santa Catarina, São Francisco do Sul, mais uma que eu coloquei no currículo aí, bem grandona, as ondas hoje estão bem fortes, não sei se são assim, constantes, mas São Francisco do Sul, é uma das praias que eu fui hoje, fazendo a gravação, praia do Erviro, bem intensa da hora, vai longe, bem grandona mesmo a praia, grandona mesmo, obrigado a Deus, mais uma oportunidade dessa, mais um vídeo aí, obrigado!